Vou comentar aqui o deputado Léo Moraes, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, que hoje fez um discurso realmente sem, assim, expressou toda a verdade, infelizmente ou felizmente da verdade, sobre a questão de quem assume uma pasta deve ter segurança, deve ter realmente responsabilidade e saber que tem o ônus e o bônus. E aí, como ele bem disse, bem frisou, eu como vou falar sobre a situação do urso branco, ontem tive duas audiências públicas para discutir sobre a violência contra as mulheres, período da tarde e período pela manhã a situação das empreendimentos Minha Casa Minha Vida e outros que tem aí empreendimentos na questão de habitacionais, do âmbito federal e estadual. E eu fui lá presente, lá eram umas 15h30, 14h, o deputado Léo estava lá, atuante, esteve realmente. Eu não presenciei em nenhum momento, aí o coronel Rocha presente, vi lá o seu staff, os diretores. Mas eu quero deixar aqui uma coisa também clara, deputado Léo, bem clara, eu sei, como o senhor bem colocou aqui. Hoje, hoje o sistema prisional ficou mais fragilizado. Por quê? Porque quem venceu foi o mesmo crime. A verdade tem que ser colocada aqui. Foi o crime. O crime veio e ditou, olha, a partir de hoje, quem administra os presídios vai ser o Comando Vermelho, o PCC, então vamos afastar o diretor. Eu estou entrando nesse mérito quanto à questão da retirada do servidor que ali estava exercendo o seu papel constitucional em aplicar o que dita. Não é permitida a situação do uso de celulares e outras coisas realmente que ele estava aplicando ali no RDD que tem lá dos apenados. E quanto à questão do exercício militar que ele estava presente, comando da COE, o coronel Ennedi, mostrou realmente a eficiência. Estiveram presente. Isso mostra, aí eu quero que a sociedade, a imprensa, a notícia. E assim o senhor colocou de forma bem clara, quem esteve presente ali foi os militares. E aí Obrigado.